Spin-off potencial. Após o término de Seinfeld, houve rumores e especulações sobre um possível spin-off centrado em personagens secundários, como o T. Jaquie Schiele Schronichlis, com base no excêntrico advogado Jaquie Schiele, interpretado por Pio Morris. No entanto, isso nunca se concretizou criação de episódios. O processo criativo para escrever episódios de Seinfeld frequentemente, começava com conversas sobre observações do dia, a dia entre La Rida David e Jerry Seinfeld. Eles transformariam essas conversas em histórias.